Meu grande amigo da dupla Matão e Monteiro, que todos aí já conhecem, sabem também que tem uma página na história da música sertaneja, a dupla Matão e Monteiro. Um grande abraço Monteiro, obrigado pelo ex-presente pra gente aqui, de ter colocado essa pessoa maravilhosa no mundo, que é um cara que soma em todos os pontos que ele entra, em questão de produção, em questão de composição, em questão de musicalidade, e hoje cantando aí, brilhando aí por todo o Brasil, né Fred? Já fica meu beijo pro meu pai. Alô, Monteiro, velho! Meu pai, que é meu amigo, meu parceirão, hoje somos sócios também, no projeto Matão e Monteiro. Seu incentivador, seu parceiro. Muito incentivador, tá comigo todas as horas. Monteiro, você sabe que é nóis. Eu também, Monteiro, você sabe o carinho que eu tenho por vocês. Você foi tão claro, né, porque normalmente o pessoal fala, olha lá o filho do Matão e Monteiro, eu falo, mano, se eles têm um caso, eu não sei, eu sofri só de um. É só de um, aí não tem jeito, né? Tem jeito. Fred, então vamos começando aqui, meu amigo, como é que começou mesmo aí? É lógico que eu acabei de falar aí, com certeza, escutando aquela voz maravilhosa do seu pai, e deve ter que despertar desse grande encanto pela música, não é? Desde pequeno, quando, tipo assim, convivendo com música, né, na casa de artistas, né, na casa da turma, principalmente da turma daqui de Goiás. Dos medalhão, né? Dos medalhão, José de Camargo, Leonardo, meu pai sempre convivendo com a turma. E eu lá no meio, tipo assim, tinha festa de família toda, festa de família, tinha uma violada, né? Então eu tava brincando com os primos pra lá, na hora que meu pai o Matão começava a cantar, eu largava tudo pra ficar lá olhando. É, né? Começou daí. Meu pai gosta de falar que eu imitava a Siriema quando eu era pequeno, não consigo mais. Sirieminha? E nisso começou, aí com uns 10 anos eu comecei a tocar violão, comecei a cantar em festinhas de colégio e tal. Quando eu tinha de 15 pra 16 anos, eu entrei na banda do Matão Monteiro fazendo violão base. 15 anos de idade, né? 15 anos de idade. E nisso eu toquei com a dupla até a dupla separar ali por meados de 2012 pra 2013. Então foi uns 6, 7 anos, eu comecei a tocar na banda e com o tempo de banda eu já virei o líder da banda. O maestro. É. O maestro é uma palavra muito pesada, mas eu era o cara que ajudava no repertório, era o cara que organizava toda essa parte musical dos shows do Matão Monteiro. E isso, nossa senhora, que escola, viajar com esses... Eu falo que não é nenhum escola, já é uma faculdade, você já entrou na faculdade direto, né? Roubado, né? Roubado, né? E como é que estão os projetos aí agora, futuros aí do nosso Fred Monteiro? Como é que você tá trabalhando aí, meu querido? Tem música nova vindo, como é que tá aí? Então, meu companheiro, aí são... Cantando agora 13 anos de carreira, né? Comecei com 18, cantando profissionalmente, né? Era músico, eu virei cantor, já tive dupla sertaneja, tive até um disco solo no sertanejo. Quando foi ali, eu fiz um projeto com meu pai também, em 2013, Fred e Monteiro. E foi daí que veio meu nome artístico, porque eu falei, pai, eu vou fazer um projeto, agora mais voltado pra MPB, pro pop rock e tal, né? Aí foi daí que veio o nome artístico do Fred Monteiro, que eu peguei o disco da dupla. Porque todo lugar que eu chego, pessoal, isso é comum, cara, a minha irmã usa a Janaina Monteiro e tal, meu irmão. Foi o sobrenome mesmo, né? É, virou o sobrenome. Nossa, olha a família Monteiro aí, chegou a festa, chegou a família Monteiro. Eu falei, calma, tá aí, eu tirei o E, Fred e Monteiro, que é um projeto meio do meu pai, virou Fred Monteiro. Aí eu fui pra MPB, já lancei dois discos, né? Eu lancei um disco com algumas regravações e lancei até em 2020. No começo da pandemia, eu lancei esse todo de música autoral, que deve estar por aí. Tá, tá aqui. Tá, tá, tá aí. Depois, alguém da produção traz um disco pra cá, pra mostrar aqui também. Todo autoral com letras do Alberto Araújo, sabe quem é Alberto Araújo? Ele é o leitrista de Flores em Vida, do Zezé Camargo e Luciano. Top, música linda, Branca. Composso com o grande Felipe Durant, que também já teve aqui no Talk News também, é Branca São Paulo. Alberto é meu padrinho. E aí eu fui, lancei esse disco todo. Ai, acho que o CD chegou, a produção aquele gênero. Chama. A Vânia é a maior do Brasil, Fred Monteiro. Aí são letras dele e melodias minhas. Muitas músicas com mensagens e tal. Esse foi o último projeto que eu lancei. Aí disso, o Matheus Monteiro retomou os trabalhos. Aí eu dirigi o primeiro DVD deles em 2020. 40 anos. Mas é nesse qual eu tava. Sabe quando você fica o olho do peixe com o outro gato? Porque eu sou sócio do meu pai na parte de produção, mas ao mesmo tempo pensando com muito carinho na minha carreira, né? Lógico, lógico. E você vê, no meio da pandemia, onde tá tudo desgramando, vem o projeto do meu pai, que reativa. 40 anos de história, gravou o primeiro DVD, o segundo eu faço a direção musical dos dois. E o Fred Monteiro, artista, também ganhou um escritório. Que foi a minha grande amiga, minha produtora, empresária, Jussara, que era a pessoa da Dreams. Que num mês indo da pandemia, assim, quando você não tem perspectiva de nada, de show, de nada. Você fala, agora lasco. A gente trocando ideia. Eu e a Jussara, engraçado, porque eu falava pra ela, porque eu já conheci ela do meio artístico já há muito tempo, né? E eu falava pra ela, assim, gostava muito do trabalho da agência. Eles têm vários artistas lá e são muito sérios, muito profissionais do que fazem, né? E eu falei, eu preciso dessa organização pra minha carreira. Eu mandava mensagem pra ela, assim, ela me indicava já uns shows antes de eu sair do escritório, né? Falava, sabe, vamos tomar um café. E ficou, foi mais de um ano esse café sair. Na hora que eu vi, o escritório da Dreams era lá na Talisman Office, sabe? Isso aí. E é patrocinado pela Rancher, né? O Fredinho demorou, mas quando você chegar aqui, você vai ver, você vai tomar o café. O café do sucesso. Na hora que eu fui lá, tomei o café e já assinei o contrato, já virei um artista da Dreams também. Então, Fred Monteiro como produtor, já como produtor artista do Matheus Monteiro, tá indo bem agora, graças a Deus. E o artista, o cantor Fred Monteiro também, graças a Deus, tá muito bem assessorado agora também. Tá certo, não, e você tem que preocupar mesmo, porque, tipo assim, além de você ter essa qualidade, você tem que ter essa organização, porque você tem que ter pessoas qualificadas pra te ajudar a manter esse brilho que você tem. Porque, né, sozinha, a gente não dá conta de fazer nada não. Ninguém faz nada sozinho. Faz não, faz não. Ninguém faz, mas aí, mas como você vende um meio, igual eu tava na MPB, no pop rock, é muito difícil. Assim, a galera vive, tem muita gente que vive bem, mas são poucos que tem uma projeção além do barzinho, além do pub, além da boate. Mesmo as bandas que mais tocam no cenário de Goiânia, mas pra você ter uma visibilidade maior, foi aí onde você... Pô, a gente vai ficando velho, a vida vai batendo na gente, a gente vai abrir na cabeça. Vai bater na cabeça. E aí você fala, mano, você não precisa ser uma coisa só. Aí eu conversei com a Jussara, conversei com meu pai, falei, pai, eu acho que eu vou fazer um trabalho um pouco, pra 2022, um pouco mais voltado pro sertanejo. Lógico, trazendo a minha essência de arranjos, trazendo... Lógico, lógico, lógico. Pô, você vê tanta dupla que traz essa essência, né, como Edson Yudson, Vitor Léo, o Jorge Matheus. O Jorge. Aí sabe a música do Leone? Por que não eu, ah, por que não eu, nasci no negócio e não tô usufruindo, não tô fazendo, né? Como eu disse, não roubei. Então, já que você gosta de um MPB, que eu sei que você tem esse sangue na sua vida, escolhe uma música aí da área do MPB pra nós fazermos aqui pro povo. Da área do MPB? Você quer mostrar uma autoral? Pode ser, é o que você mandar, aí é essa mesmo. Vou fazer uma autoral. A sua escolha. O nome dessa canção é Chegar Lá. Onde ele foi começando a história dele? É, eu participei do concurso da TV em 2019, primeiro ano que abriram Pontos Estilos. Certo. Fiquei em quarto lugar lá e eu defendendo essa canção aqui. Olha essa história legal. É, letra do Alberto Arruz, melodia minha. E aí, galera, gostaram do corte? Então compere aí a nossa entrevista completa.